Oi meninos e meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma base de blusa infantil, uma base de corpo infantil. Então eu vou usar o tamanho 2, que é um tamanho bom para caber na câmera, para a câmera focalizar melhor. Então essas são as medidas que eu vou usar. Então olha, eu vou colocar no blog todas as bases infantil, toda essa base aqui infantil, para criança de 1 mês até o 14 anos. Eu vou colocar todas as bases. Só que eu vou ensinar vocês o processo de fazer, porque por exemplo, toda base, seja para adulto ou seja infantil, segue uma tabela. E essas tabelas, elas não preveem nem o gordinho, nem o magrinho. A tabela infantil não prevê nem a criança mais gordinha, nem a criança muito magrinha. Então você pode usar as medidas do seu filho ou da sua filha, né? Então olha, sempre em tabelas vai estar escrito tórax ao invés de busto, quando se trata de roupa infantil. Por quê? Porque a menina, a criança, ela ainda não tem seio, então é colocado sempre tórax. Lógico, então tórax e busto seria o mesmo tipo de medida. Eu dividi a medida de tórax, de cintura e de quadril, eu vou dividir por quatro, porque nós vamos fazer um quarto do molde, vai dar o resultado e eu vou somar com um e meio de folga de vestibilidade, que esse um e meio, ele é um padrão para roupa infantil, porque a roupa para criança nunca pode ser extremamente justa ao corpo e também, né? Não vai ser tão larga. É uma medida boa que você pode usar essa base depois para fazer vários modelos. Vou usar a altura do corpo, que é do ombro até a cintura, vou usar a altura do quadril, que é da cintura até a linha do quadril e a largura do bracinho da criança. Essa largura do bracinho da criança seria isso aqui, né? Vamos pôr aqui o bracinho. Do ombro até o cotovelo é a metade, você vai tirar a curva do bracinho da criança, é a metade do braço entre o ombro e o cotovelo, certo? Então você tira essa curva aqui, você vai tirar essa medida curva. Então vamos lá. A circunferência, né? É como se diz. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou fazer, que até já desenhei aqui, né? Mas está com uma caneta muito fina e eu vou colocar uma caneta mais grossinha. Então olha, você vai usar a largura, então a largura que é o tórax, a largura do tórax, dividido por 4 mais 1,5, deu 14,75, eu vou arredondar para 15. Então você marca 15 centímetros, pega o esquadro, alinha o esquadro em cima e você vai pôr o comprimento. Para o comprimento da base, eu vou somar a altura do corpo mais a altura do quadril. Então a 24 mais 11 vai dar 35. Então o comprimento dessa base, eu estou colocando a altura do corpo mais a altura do quadril, porque dá um tamanho bom. Mas vocês vão ver que dá para vocês usarem, né? Aí eu vou fechar, vou alinhar aqui, vou seguir reto e vou fechar a base. Pronto, eu tenho o retângulo para iniciar a modelagem. Agora eu vou marcar a altura do corpo, que é lá de cima, né? A altura do corpo, 24 centímetros. Não dá para eu deixar o marco do outro lado, 24 centímetros e fecho. Deixa eu jogar a foto para lá, que vai me atrapalhar. E fecho. Então aqui eu tenho a altura do corpo. Agora eu vou começar a traçar o molde. Então a primeira coisa, eu vou colocar o afastamento do decote. A gente fala afastamento do decote, é o recuo. Para começar o decote. Então eu vou pegar a medida do ombro, a medida do ombro de um tamanho 2, como eu já disse, padrão de tabela, você vai medir no seu filho e você vai ver qual medida que dá. Que é do final do pescoço até o ossinho do ombro. É oito e meio. Para essa abertura aqui do decote, eu vou pôr metade dessa medida. Metade de oito e meio vai ser quatro e vinte e cinco. Eu vou arredondar para cinco, para não ficar uma peça encostada no pescoço. Muito encostadinha no pescoço. Então eu vou arredondar para cinco. Eu vou descer o decote, eu vou pegar essa mesma medida, que é a metade do ombro, né? Que deu quatro e vinte e cinco. E vou somar com um. Então quatro e vinte e cinco mais um daria cinco e vinte e cinco. Eu vou arredondar para cinco e meio. Aí eu tenho marcado a descida do decote e o afastamento do decote. Eu vou usar essa régua, que é essa régua. Vocês podem usar qualquer régua que vocês tenham aí. Eu estou usando aquela régua que eu desenvolvi, que a Mundial está vendendo, certo? Essa régua aqui foi eu que desenhei, projetei, né? E a Mundial está vendendo. Então eu vou usar essa parte aqui de dentro, que essa parte aqui da régua é para roupa infantil. Mas como eu falei, você usa a régua que você tem. Ou até faz a mão, quando tem bastante. Agora aqui desse afastamento do decote, eu vou marcar a medida do ombro. Então a medida do ombro é oito e meio, né? Mas como eu arredondei praticamente meio centímetro, quer dizer, eu afastei meio centímetro aqui. Ou seja, era para ser quatro e vinte e cinco. E eu coloquei cinco. Quer dizer, que eu aumentei, acrescentei nesse afastamento zero e setenta e cinco. Então eu vou diminuir esse ombro, eu não vou pôr oito e meio, eu vou pôr oito, tá? Eu vou dividir. Se você vai afastando esse decote aqui, você tem que ir diminuindo o ombro. Então eu vou colocar oito. Deu aqui. Aí desse oito deu aqui, eu vou descer, eu vou descer um centímetro e meio. Eu vou descer aqui, ó. Um e meio. Para fazer aquela caída de ombro. Aqui eu estou descendo um e meio, mas para roupa infantil muda. Quanto maior é o ombro, né? Quanto maior é o ombro, mais é esse afastamento. Então, por exemplo, uma criança de dez anos, eu já vou rebaixar aqui três centímetros. Então esse rebaixamento vai variar, tá? Então aí você vai dar uma olhadinha no blog, aí você vai ver lá no blog todos os tamanhos e você verifica o rebaixamento de acordo com o tamanho que você vai fazer. Porque as medidas, o resto você pode usar do próprio corpo da criança. Então agora eu vou descer aqui a cava. Então como é que eu vou descer essa cava? Eu vou, por exemplo, pegar a medida do ombro. Tem duas formas de você fazer. Uma é você pegar a largura do braço, divide por dois. Então a largura do braço é dezenove, dividido por dois, dá nove e meio. Certo? Então deixa eu pôr aqui, ó. Deixa eu pôr aqui. Então aqui deu dezenove, dividido por dois, dá nove e meio. A esses nove e meio eu somo três centímetros. Então nove com três, nove, dez, onze, doze. Daria doze e meio de cava. Esse é um processo. Um outro jeito de fazer é eu pegar a medida do ombro, que no caso aqui, ombro é oito e meio. Oito e meio. E acrescentar esse ombro quatro centímetros. Então oito mais quatro vai dar o quê? Vai dar doze e meio. Percebe que dá a mesma medida? Ó, se eu usar a largura do braço, ó, largura do braço. Metade da largura do braço mais três vai dar a mesma medida que se eu usar o ombro mais quatro. Se a criança é magra, você usa o ombro mais quatro que vai dar certo. Se a criança é magra, assim, no padrão de tabela. Se a criança é ou gordinha ou muito magrinha, você usa a largura do braço. Porque uma manga, a cava, ela tem que servir pra quê? Pra entrar o braço. Essa é a finalidade da cava. Pra que você introduziu o braço ali. Então, você usando a medida do braço é mais preciso. Porque se a criança tiver um braço mais gordinho, essa medida vai ser maior. Se ela tiver um braço muito magrinho, essa medida vai ser menor, certo? Então usa a metade da largura do braço mais três centímetros. Isso pra criança, pra adulto já muda. Não é três, seria quatro, tá? Do número doze em diante muda. Então, essa... Eu tô ensinando vocês a fazerem uma base que serve até o tamanho oito. Porque o tamanho dez, doze, quatorze, já tem pence de... Pra menina, já tem pence de busto, por exemplo. Porque elas já estão começando a formar o seio. Então, vamos lá. Aí, qual foi o resultado? Deu doze e meio. Então, eu vou descer aqui do rebaixamento do ombro. Doze e meio. Certo? Vou marcar do lado de cá. E eu posso fazer isso aqui, ó. Né? Aqui é a altura da minha cava. Aí eu desço essa linha reta. Pra eu descer essa linha reta, é só eu medir. Vou usar a caneta vermelha pra vocês entenderem. Ó, desse pontinho até aqui, deu dois e meio lá. Eu vou marcar doze e meio aqui. E eu desço. Opa! Eu desço. Vou pegar essa medida, doze e meio, e vou dividir por três. Então, vai dar quatro vírgula um, por exemplo. Então, eu vou dividir esse pedacinho aqui por três. Ó, fiz o ombro, marquei a altura da cava. Agora, eu dividi a altura da cava em três pedacinhos. Nesse primeiro pedacinho, nesse primeiro pedaço, você vai recuar, você vai entrar pra base um centímetro. Vai marcar aqui um centímetro. Certo? Um centímetro. Agora, eu vou traçar a cava. A cava, ela vai ter que passar nesse um centímetro e na metade dessa parte de baixo aqui. Primeiro, segundo e terceiro pedaço. Nesse terceiro pedaço aqui embaixo, eu vou marcar um pontinho, porque a cava tem que passar no meio dele. Dela, desse pontinho. Certo? Aí, eu venho aqui, essa parte de cá, essa primeira parte da régua, seria a cava infantil da frente. Que nós estamos fazendo a frente, né? Eu acho que eu esqueci de falar isso, que é a frente. Então, eu alinho essa curva aqui com esse pontinho, aonde eu pus o tracinho e aonde eu pus a bolinha ali naquela parte. E traço. Eu tenho a cava da frente. Então, percebe que a cava da frente que eu fiz. Medida a altura da cava. Dividi em três pedaços. No primeiro pedaço, eu recuei um centímetro. No terceiro pedaço, no último pedaço, eu dividi ele no meio. Aí, eu vim até aqui e segui nesse meio e vim até a base terminando a cava. Na linha da cintura, eu vou marcar a medida da cintura. Qual que era a nossa medida de cintura? Era 14,5. Então, eu venho, 14,5 e marco. Na realidade, eu vou diminuir, olha. Percebe como essa base aqui, olha. E fecho. Ou seja, eu fecho aqui. Agora, aqui embaixo, eu vou marcar a linha do quadril. Criança de dois anos, não sei se vocês perceberam aqui, ó. A medida de quadril com a medida do tóricos não tem muita diferença. É 0,25 só e como eu arredondei o busto para 15, aqui eu pus 15 também, né? Estou tentando escrever ao contrário. Então, dá a mesma medida. Se o quadril é maior, então, isso daqui, o traçado vai sair para fora do retângulo. No caso aqui, eu vou vir arredondando aqui, ó. Ó, arredondei aqui. Viu como ela é bem simples? Essa aqui é a parte da frente. Deixa eu fechar aqui para vocês entenderem. Aqui, eu coloquei 0,5 centímetro. Eu tenho uma base infantil. Com essa base infantil tamanho 2, eu posso fazer várias construções de vestidinho, de blusinha. Depois, eu vou, aos poucos, nós vamos fazendo todos esses modelos. Agora, vamos fazer as costas. Porque eu decidi, eu tenho um monte de retalho, eu vou fazer um monte de vestidinho infantil, shortinho para menino, esse ano, para fazer doação. Então, vamos lá. A parte das costas é a mesma medida, do retângulo. O comprimento, que é a altura do corpo, mais a altura do quadril. E um quarto do busto, mais um e meio. Vou fazer o mesmo recuo. Eu recuei, deixa eu até abrir assim. Eu recuei do outro lado, 5 centímetros, eu tenho que recuar aqui também. O ombro, eu marquei 8 centímetros, eu tenho que marcar também. Eu desci um e meio na frente, eu vou descer a mesma coisa. Não tem queda de ombro, não tem altura de costa maior do que a altura da frente, porque eu não uso esse sistema, certo? Que eu já expliquei para vocês em outros vídeos. Então, aqui, 12 e meio. 12 e meio é a mesma coisa. Então, eu vou alinhar aqui, né? 12 e meio. 12 e meio é a mesma coisa. Vou dividir em 3 partes, só que aí o recuo da cava das costas é meio centímetro só. 0 e meio centímetro só. Aqui eu vou marcar do mesmo jeito no último pedaço, a metade. Vou pegar minha régua, só que ao invés de eu usar essa aqui à frente, eu vou usar essa outra, que é as costas. O outro lado, que é as costas. Vou alinhar com o ponto do ombro, alinhar com aquele tracinho, alinhar com a metade e vou traçar a minha cava. Pronto. Tracei a minha cava das costas. Decote. Eu vou rebaixar, como é para criança de 2 anos, eu vou rebaixar apenas 1 centímetro e meio. 1 centímetro e meio. Posso usar a curva aqui para fazer o meu decote de costas. Pronto. Rebaixei 1 e meio. Certo? Costas. Medida da cintura, de lá na frente, eu diminui meio centímetro aqui, aqui também. Por quê? Porque a minha cintura é 14,5 e o busto é 15. Então, 15 menos 14,5, meio centímetro. Eu venho traço. E eu venho traço o quadril. Isso daqui eu tenho as costas, certo? Então, aqui é uma base. Base das costas. Base da frente infantil, certo? Então, as duas bases aqui. Deixa eu fazer assim, para a câmera enquadrar as duas bases. Virando para vocês, que aí vocês dão um print, né? Eu não sei como vai melhorar isso daqui. Então, aqui nós temos a base infantil. Então, vai variando de acordo se você vai fazer uma camisa, vai ter que acrescentar abotoamento, se você vai fazer um vestidinho larguinho, se você vai fazer um vestidinho com meio corpo e maior. Tudo isso eu vou explicando em outros, usando essa mesma base para fazer outras modelagens. Ok? Então, isso é o que eu queria mostrar. Muita gente pergunta para mim, por que eu não coloco nada infantil? A câmera está torta. Ah, não tem importância. Então, eu não coloco nada infantil. Então, eu vou começar com essa base. Como eu falei para vocês, esse ano eu vou fazer várias roupinhas infantis e vou aproveitar, criar vários modelinhos diferentes para aproveitar tecido e também para ensinar acabamento. Porque o mesmo acabamento que você faz em uma roupa infantil, você faz em uma roupa de adulto. Então, eu vou ensinar como forrar um vestido, como forrar um corpinho de vestido de criança, colocando manga, vários modelinhos. Ok? Assim, eu vou introduzindo o acabamento e vou fazendo roupinhas para fazer doação no final do ano. Então, era isso que eu queria ensinar para vocês hoje. E até a próxima. Fiquem com Deus! Obrigado! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!